Música O que vocês querem ver? Sancher! Demorou Vamos começar isso daqui Quando eu colava isso tinha oito MC E tudo bem mano eu vou te diminuir Engraçado nessa época eu não te vi aqui Então vamos começar a fazer Porque na moral cabe a Maria na MC Se fosse chamar eu preferia a Dina Di Mas como é batalha preferia a Lili Você não me viu? Você não me viu na improvisada Só que onde eu rimava a batalha não era gravada Vi de Pernambuco e você não me ouviu Quando eu cheguei em São Paulo eu dominei todo o Brasil Por isso que não adianta desmerecer Porque na hora é a perda que vi de você Pra você entender que eu tenho consciência Se achar melhor que o outro você só vem sofrer potência Sou o primeiro, você fica em segundos Só que você é o Detroit e eu todos os beats do mundo Aê! Na moral dominou eu com o Brasil Nunca ativou ninguém, só se poupa suas views Detroit e rime com rap Às vezes no reggae também vou em mano trap Pra você entender que cê só dá palpite Eu sou rainha dos strike, eu te amassi com o bebite Tudo bem isso eu sei Deixa o Felipe ele contempla com o DJ Pra você tá caminhando parça isso eu sei É numa estrada que foi eu que asfaltei Você achatou a estrada igual a prefeitura que tá toda esburacada Por isso mesmo que você perdia a vez Eu cheguei na cena pra consertar as merda que cê fez Que merda que eu fiz? Honrar o hip-hop e ser rap e ser raiz? Na moral meu parça ela é só do dredoide Já era batalha lutante do Tik Tok O que cê fez? Eu vou concluir Foi olhar não funcionar no massa e vai desistir Agora quer voltar? Porque isso tá por hype Você não é por hype Você é só por like O que quer tirar? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que quer tirar? Ele te atacou Você vai deixar O que quer tirar? Ele te atacou Vou decalar Vou decalar Vou decalar Sinceramente parceira ser autorizada Só que cheia de defeito Por isso seu conceito Seu assunto ele é só de perfeito Entende que o que eu tô fazendo agora É passar minha vez Porque agora eu tô aqui pra poder fazer tudo aquilo que você não fez É mandar rima boa, não decorada Manda rima improvisada Que é poder representar tudo aquilo E que é uma vida quebrada Por isso que eu tô aqui Entende o seu arrombado Esse seu papo de desmerecer Só mostra o quanto você tá frustrado Na moral, Maria, ela tá de toca Felipe e a tropa da Vem Vem antes das roupas Aí na moral, viralizei Foi quase maluca Cê viralizou a batalha Beijando na boca Essa que é a verdade Aí cê quer falar Que é a rainha do freestyle Na moral, meu parça Sua mente é vazia Sou muito mais Lili Sou muito mais Sofia Sinceramente A ideia é escrota Porque quando você surpreste uma mina Não te interessa e a outra Mas sinceramente Na rima que vou além Orochi imou Finalizou falando da mãe dos outros Eu posso falar isso também? Quem é você, parte do Orochi? Aí na moral Cê tá de deboche Vou fazendo freestyle Eu já vou mais sagaz Eu caminhei Então vem na bota Corre muito atrás Igual o Orochi Eu também vim da minha quebrada Igual o Orochi Eu mandei rima improvisada Mas na verdade Agora me respeita Diferente que o Orochi É que eu sou uma mina preta E ele é o cara preto Que já é de ver Quer falar do cara assim? Então mais respeito Fala do Orochi De uma corte Cê tá de deboche Com esse vejo O que cê quer É estreita no bote Sinceramente o bagulho é sério Então você é o Orochi O tão terror do adultério Mas na verdade ele volta Porque a vida continua Quantas papelas cê tem? Cadê que eu trabalhar? O, 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 o com rima dos outros até eu faço Tudo bem, eu vou seguir no parça, eu tô no espaço Mano, agora não finge, rimadoroche com incidência Sou um monte o rei de 2015 Vocês vão me convencer Terceiro, 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 Terceiro Ae minha parceira, o amor Acha que passou um incêndio? Ae família, pela paterna já sabe a resposta Jurados, três, dois, um Fala filha da puta É de vocês agora, porque foram um deles Puxar, embora Ae família, barulho para quem? Terceiro, Terceiro, Terceiro Terceiro, Terceiro Terceiro, de na casa Ae, fica levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não quero ninguém pra falar baixada Desde aqui, levanta a mão aí Levanta a mão aí, levanta a mão aí Levanta a mão aí, levanta a mão aí Eu não vou pedir terceiro Tu não, eu tô do lado da caixa Aí meu parceiro, mano Vai, fica digitando Fala comigo digitando Fala com o Detroit Levanta a mão Ae meus amigos, não é do canal Mas eu tô aqui fazendo a live O pessoal tá no maior contato que tá aqui Tão falando que vocês estão mostrando E não tá gritando Eu não deixava, parceiro Se eu fosse vocês gritar na tua cara Nesse terceiro Pra mostrar que a vibe da Ana Xenota Eu ia mostrar parei Vamos fazer valer então, hein Levanta a mão, levanta a mão Vem geral com a mão lá em cima Vem geral Vem geral com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Eu entendi que agora a gente já falou lá do passado Mas vamos dar uma pra esse lado Sinceramente, entro na sua mente Eu vejo o passado, mas eu faço o meu presente No meu passado eu lutei e eu errei Depois o tempo passou e me consertei Você cai pela de mim? Ah, não pode Eu sofri muito antes de virar a rainha do Detroit É do Detroit Então, comigo fazer suporte Tá ligado, meu parça, que seu rap vinha menos Pra você vinha antes, depois mano, vem o prêmio A rainha, siga o prêmio Provei porque ela é de menos Por isso que agora eu falo o seu fim Se inspirou no prêmio, é o prêmio de mim Não, porque na verdade eu vou dizer O chão também me inspira, vai vir em você Mas no final de tudo, agora eu vou dizer Eu já prometi ser meu avião e já vou te bater A sua divisão tá falha demais Deixa o Felipe que ele é mais sagaz Tô mais pra Orochi, que é um papo louco Vou ter mais pra Johnny, puto e invejoso Não, não Cê tá enganado aqui na improvisação Na verdade eu cresci e eu não fui cruel Eu vou tomar pra o Johnny, tomar pra o Samuel E não vai se fuder O rap não é pra você Eu não consegui entender o que esse cara tá falando Mas na verdade tá moscando Por isso mesmo você não fica de pé O rap não é pra mim, o rap é pra quem quiser Pra quem quiser Pra homem e pra mulher Tudo bem, o rap não é viagem Mas cê tá precisando de muita maquiagem pending o rap não é viagem E quem começou? Marilha para quem não sou das imagens de Maria! Diferentemente o barulho para quem não sou das imagens de Pilipim! Maria! Pilipim! Calma, calma, calma! Deixa eu jogar com os giratos! Vamos ver as imagens de vocês! Ae, jogadores! 3, 2, 1... Pilipim! 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 Ae, família! Ajuda os cantos aí! Se não é maldade! A gente precisa de ajuda! Barulho! E mão! Para quem não sou das imagens de Maria! Pilipim! Pilipim! Ae, segura o pitch DJ! Ae, escuta aí, família! 135 é o número da Maria! Qual é o número do Felipe? Vai decidir agora! Ae, família, bagulha foda, certo? Eu voltei aqui... Ae, família, bagulha foda, certo? Porque hoje tem que ficar bem de contato, mas a cidade divina está levantando as duas mãos. Então ajuda a nós, né? Vê pelo correto e pelo certo. Mas é isso, Felipe.